Sobre a possibilidade de desistência e sustação do protesto, é correto afirmar, exceto. Percebem que o Ieses gosta bastante da incorreta, da exceção. Revogada a ordem de sustação, não há necessidade de se proceder à nova intimação do devedor. Sendo a lavratura e o registro de protesto efetivados até o primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da revogação, salvo se a materialização do ato depender de consulta ser formulada ao apresentante, caso em que o mesmo prazo será contado da data da resposta dada. Correto. Tornada a definitiva a ordem de sustação, o título do documento de dívida será encaminhado ao juízo respectivo, quando não constar determinação expressa a qual das partes o mesmo deve ser entregue. Ou se decorridos 30 dias sem que a parte autorizada tenha comparecido ao tabelião para retirá-lo. Correto. Permanecerão no tabelionato, à disposição do juízo respectivo, os títulos e documentos de dívida cujo protesto for judicialmente sustado. Ademais, o título do documento de dívida cujo protesto tiver sido judicialmente sustado só poderá ser pago, protestado ou retirado com autorização judicial. Correto. Novamente. Antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o título ou documento de dívida independente do pagamento dos envolvimentos e demais despesas? Independente não, né? Tem que pagar. Cuidem. A questão perguntava da desistência e a desistência foi tratada só na D, ou da sustação, que foi tratada nas três primeiras. Algumas pessoas foram induzidas a erro porque pensou que essa retirada que se referia aqui era de títulos sustados. Não, aqui é... Ela seria errada de qualquer forma, né? Mas aqui é a retirada propriamente dita. Retirada e desistência é a mesma coisa, tá? Então, se na prova constará pedido de desistência, pedido de retirada, sinônimos. Não seria se fosse cancelamento. Tratando sobre o procedimento de apresentação e protocolização dos títulos levados à protesta, assinale a alternativa correta. Tratando-se de títulos ou documento de dívidas sujeitos a qualquer tipo de correção, o pagamento será feito pela conversão vigorante no dia da apresentação no valor indicado pelo apresentante. Correto. Não poderão ser protestados títulos e outros documentos de dívida em moeda estrangeira, emitidas fora do Brasil, mesmo que acompanhados de tradução efetuada por tradutor público juramentado. Pode. Aqui tem duas questões, né? Se for moeda estrangeira, o apresentante tem que converter, informar o valor em reais. Se for escritos em língua estrangeira, tem que ter tradutor público juramentado participando. Só gostaria que vocês anotassem aí, do lado disso, que pela 9492, não precisa de registro no RTD essa tradução. A gente sabe que, se a gente for ler a 6.015 as traduções para terem efeitos perante terceiros, precisa de registro no RTD. A 9492, quando fez essa exigência, não constou isso. Então, se apresentasse, então, somente a tradução para o cartório, serviria para fazer a apresentação do título. Nenhuma irregularidade formal observada pelo tabelheirão obstará o registro do protesto. Sim, irregularidades formais obstarão o registro do protesto. Todos os títulos e documentos de dívida protocolizados serão examinados em seus caracteres formais e se terão curso se não apresentarem vícios, cabendo ao tabelheirão investigar prescrição ou decadência. Não cabendo. Maranhão, novamente. Sabe-se que a intimação do devedor do título protestado será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do tabelhanato, ou ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo representante. Gostaria que vocês grifassem aí que esse residente ou domiciliada fora da competência territorial do tabelhanato em Santa Catarina não é causa digital. Se fulano mora em outra cidade, eu tenho que mandar por correio. Então, novamente, se atentem ao que a questão está pedindo. Se for 9492, de fato, isso é uma causa digital. Mas no nosso código de normas, diz que se morar em outra localidade, eu tenho que mandar por correio. Não é publicar edital direto. Sobre esse procedimento, assinale a alternativa incorreta. A intimação deverá conter nome, endereço do devedor, elementos de identificação do título, documento de tívida e o prazo limite para cumprimento da obrigação no tabelhanato. Bem como o número do protocolo e o valor a ser pago. Correto. Quero que anotem aí também, Santa Catarina, esse prazo limite é 3 dias úteis da intimação. A gente não segue a lei federal que diz 3 dias do protocolo. 3 dias úteis a contar da intimação do devedor. Aí, novamente, cuidem o que a questão está perguntando. Se é de acordo com a 9492 ou genericamente. Genericamente, aqui é 3 dias a contar da intimação e não da protocolo. Considerando-se cumprida quando comprovada sua entrega no mesmo endereço, sem a possibilidade de intimação por meio de publicação digital. Temos vários erros. Mas eu quero que vocês saibam também que, em Santa Catarina, a gente segue essa regra. A gente tem que procurar no endereço fornecido pelo apresentante. Mas se a gente não encontra lá, a gente tem que dar um jeito de encontrar. Então, a gente está autorizado a ir a outros endereços se a gente sabe onde encontrar. Caso, indo até o local, eu não encontre no endereço fornecido pelo apresentante. O edital... Essa é a incorreta e, por isso, ela é a correta da questão. O edital será fixado no tabelionato de protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária. Correto. Acerca da possibilidade de o título ser levado a protesto, assinale a alternativa correta. A decisão judicial transitada em julgada poderá ser levada a protesto nos termos da lei, mesmo antes de transcorrido o prazo para pagamento voluntário. Não. A gente tem que aguardar transcorrer esse prazo e, inclusive, tem que constar da certidão apresentada para protesto que esse prazo passou. Não se incluem, dentre os títulos sujeitos a protesto, a certidão de dívida ativa das autarquias e fundações públicas. Se incluem... E isso daqui, uma de processo civil, aqui no meio, né? A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento, registro e protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Essa era a correta no meio de uma questão de protesto. Todos os documentos apresentados ou distribuídos no horário regulamentar serão protocolizados dentro de 24 horas, não é 48, obedecendo a ordem cronológica de entrega. Aqui na decisão judicial, só é importante que esse transitado em julgado é a regra. A exceção que o próprio CPC trouxe é a decisão de alimentos. Quando for protesto de dívida alimentícia, pode ser uma decisão interlocutória. Não precisa desse trânsito em julgado. Então, essa daqui é a regra geral, mas a gente tem a exceção no próprio CPC. Há todas as sentenças judiciais. Não, não são todas. Todas as decisões, não. A de alimentos, a gente tem uma diferença. Até o prazo para pagamento voluntário. A normal é 15 dias. A de alimentos é 3, aquela execução. Acerca do protesto de título quando o devedor for microempresário ou empresa de pequeno porte. Isso daqui tem que dar uma lida lá no estatuto do microempresário, das microempresas, não é? Na prática, não serve para nada. Mas na teoria cai em tudo que é prova. Quando o pagamento do título ocorrer com cheque sem a devida provisão de fundo, serão automaticamente suspensos pelos cartórios de protesto, pelo prazo de um ano, todos os benefícios previstos para o devedor de que trata o enunciado dessa questão, independentemente da lavratura e registro do respectivo protesto. Sobre os emulamentos do tabelião, não incidirão quaisquer acréscimos a título de custas e fundo de custeio de atos gratuitos. Não é verdade.